Eu só vejo o bochecho aqui nesse padrinho É, é, você já tá se preparando com a sua mamãe? Já, a gente vai treinar amanhã Ó, filha, dá pra fazer até agachamento aqui, ó Ah lá, Kelly Gostei, hein? Ó Ó Faz um afundo aí Não, o corrido é demais, né, filho? Aí a mamãe já tá ficando doida, né? Bom dia, vamos passear na rua, vamos passear na rua Gente, coloquei até um chapéu pra ela não tomar só no cucurucu É, minha princesa, que gostoso Voltamos, tem alguém que até dormiu, né? Vou colocar uma foto dela dormindo aí pra vocês verem que ela dormiu Fala, fiz meia horinha de caminhada com a minha mamãe E eu te dei um coisilho De comidinhas, prati de Então temos aqui vários itenzinhos, tipo colherzinho, copinho, pratinho de bambu Pra quando a gente tá na fase de introdução alimentar E temos aqui a parte para a Amoritia, né? Amoritia Esse pratinho de comida com, tipo, um quebra-cabeça que ela tem que ficar empurrando Aí tem essas garrafinhas de água Show, muito obrigada Surpresa Eu percebi esses dias que essa menininha gosta de ficar de lado Aí vira e mexe, eu viro ela pra um lado, viro pro outro e tal Só que agora ela consegue virar sozinha Hoje Ó, 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 ó Já tá, já virou Fica de barriguinha pra cima assim, ó Fica de barriguinha pra cima assim, ó Agora vira de lado pra eu ver Aí Pronto Virou, daqui a pouco tá dando cambalhota Você tá muito esperta, menina Eu tô mexendo no celular, ela tá olhando Tô curiosa O que que você tá olhando no celular? Você tá vendo minhas compras do WhatsApp? Hein? Que que? Hein, chulezinho? Hum? Hoje foi foda, hein? Tô abatendo, tô detalhando tudo no meu celular aqui, meu E parece que a necessidade de aumentar a memória só aumenta? Meu Deus do céu, eu consegui ter acesso agora no WhatsApp Ah, que raiva, ó Nossa Senhora Mas tô aqui na luta Tentando deletar mais um monte de coisa Tem uns grupos, né? Não sei se você tem esses grupos aí É só tranqueira, mano Estamos passando a limpa aqui pra ver se salva alguma coisa A varinha de quem tá sumido, né? Sabe criança quando sonha um pouco? Ó a minha filha aqui, ó Essa daqui eu não sonho, né? Isso aqui tá aqui só plantando Né, Gigi? Não É É É É